Fala galera, beleza? Lucas aqui e dessa vez eu vou trazer um vlog pra vocês de hoje Vou fazer o teste de câmera no Moto G5 Plus e não sei se vou fazer no Moto G normal também Eu tô aqui pra gravar um vídeo também dos 5 maiores aplicativos pra sair hoje Pra depois fazer o teste de câmera O teste de câmera eu vou fazer em outro lugar que eu vou lá com vocês também Ó, tá tudo no esquema aqui pra mim gravar Ó, coloquei a câmera aqui Ó pessoal, vou mostrar pra vocês aqui o que é organização Se vocês não conhecem a palavra organização é isso aqui, ó Aqui ó, o Moto G5 Plus aqui Ó, já tá no esquema aqui Esse é o Plus, é Já baixei tudo aqui pra poder gravar o vídeo dele também, a review Já tô, testei bateria, testei uma parte de coisa Quem acompanha lá no Instagram viu tudo isso daí E aqui tá o Moto G5 normal Que eu vou usar pra fazer o vídeo de 5 maiores aplicativos Que são esses aplicativos aqui Vou gravar agora os 5 maiores aplicativos Tá aqui a organização mais bela que não sei o que E vamos gravar Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo E dessa vez trazendo pra vocês o vídeo dos 5 maiores aplicativos Pro seu smartphone Android Eu trouxe o... Aí pessoal, tudo certo Tô aqui já... Tô aqui a mochilinha E arrumei as coisas aqui que eu vou levar Já tá tudo lá no carro também Será que eu consigo levar tudo isso aqui? E eu vou tentar testar tudo lá Vou passar no mercado e comprar algumas coisas Pra comer lá também Eu vou lá em um condomínio Lá tem um parquinho Tem uns lugarzinhos da hora Então eu vou testar a câmera lá Vou... Tentar pegar o pôr do sol Vamos ver o que eu consigo lá Galera, desculpa aí que é o primeiro dele vlog Então talvez não vai ficar aquela qualidade Aquela estabilização Já não vai ficar mesmo porque... Ó, vou levar essas coisas aqui Vai eu e meu primo Talvez vai mais um amigo meu Vou levar a câmera O chilinho já era Vou levar o Zenfone 3 Pra ter uma comparação do que... Dos aparelhos Então eu vou levar o Zenfone 3 Pra mim poder comparar Tipo, o que... Uma câmera da outra Num valor de preço aí Que é um... Equivalente a um preço Vamos ver também como é que vai ficar Tentar fazer o vídeo bem completo E aproveitando aí O dele vlog Aproveitar pra falar um pouco Do evento lá da Motorola Tava bem legal Tava lá Que apresentou um pouco lá Foi o Luciano Huck Até trombaram ele lá Tava todo o pessoal lá O Linux Eu fui com o Linux Quem não conhece o canal do Linux Do Andrei Show de bola A gente tava lá Um dos primeiros a comprar A gente saiu correndo lá A gente achou que a gente ganhou Não, a Motorola Não deu Mas ela deu um descontão bacana Show de bola mesmo Que... Assim... Eu tive que levar os dois Não podia perder essa Valeu a pena mesmo Então eu vou lá Vou passar no mercado Comprar alguma coisa pra comer lá Porque não tem E talvez eu fique um pouco mais Eu não tenho mais o Moto G4 E eu não vou pegar com a Motorola Porque eles vão demorar pra me mandar Então eu vou pegar De um amigo meu que tem E... Ele sai do serviço Acho que cinco horas Então eu vou ter que ficar lá um pouco esperando E com certeza Eu vou ter que comer alguma coisa lá Mas... Vamos lá Eu vou ter que comer Eu vou ter que comer Aí pessoal Cheguei aqui Vou tentar gravar aqui O comparativo O comparativo não Os vídeos das câmeras Não tem muito o que filmar aqui Mas... Eu vou tirar foto Vou filmar o pôr do sol Que vai cair agora Filmar em 4K Vamos ver como é que vai ficar Tem uma quadrinha aqui Que a gente bate um foot às vezes Vamos tirar as coisas do carro aqui E põe pra gravar Aí, tô... Comecei a gravar aqui Tirei algumas fotos Vou mostrar pra vocês Ficou... Ficou da hora demais Também, né? Quem tirou? Aí, ó Gravei um pouco Mas é só pra... Depois eu vou colocar outro áudio Olha só Ó, ficou bem legal Cadê as fotos? Aqui, ó Ficou bem... Bem profícia mesmo Aqui é do outro vídeo lá Que eu ainda tenho pra editar E eu vou tentar tirar umas fotos por aqui Vou gravar A galerinha tá aí só Conectados Quem sabe depois nós jogamos uma bolinha ali Um gol aqui Conectados Que eu ainda não tenho pra editar Que eu ainda não tenho pra editar E aí 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 Se inscreva no canal. E aí pessoal, pegando as imagens aqui do pôr do sol, agora já tá acabando, mas olha só que imagem meu, tava da hora demais, olha aqui no celular, no Moto G4 eu filmei tudo em 4K, eu vou fazer um timelapse pra deixar bem rápido o pôr do sol, mas mano, que bonito, nunca tinha parado assim pra realizar. Eu não sei realmente ver o pôr do sol, mas tá legal pra caramba, viu. Agora a gente tá aqui, vamos comer alguma coisa aqui pra terminar de gravar o vídeo. Pôr do sol, meu, aqui é o rininho, aqui é o Rafael. Agora eu vou ter que ficar com a mão esticada porque o celular tá ali em cima do negócio. Mas é isso aí, talvez um amigo meu vai vir aqui e trazer o Moto G4, ele vai arrumar o Moto G4 Plus pra mim poder comparar pra ver se vale a pena comprar esse. E eu vou comparar também com o iPhone 7 e com o Zenfone 3, porque qual distância a câmera dele tá de um top de linha e qual distância ele tá de um intermediário com quase o mesmo preço que é o caso do Zenfone 3. Vamos ver, a gente foca o pôr do sol, olha só que pôr do sol da hora, rapaz, que imagem legal. Tô gravando aqui com o iPhone 7 se eu não falei, agora eu tô falando e as imagens tá legal pra caramba, tô gostando da câmera frontal dele aqui, show de bola. Aí galera, tô com o Moto G4 aqui, ó, o Plus, pra gravar pra vocês aqui, mostrar o compartilho de câmera. Quem trouxe aqui foi o Luiz e vou terminar de gravar aqui que já tá de noite. Não vai ter foto de dia, mas, mano, ficou da hora a comparação das duas fotos, tem uma diferença legal entre as duas câmeras. Sendo que a 5 do Moto G4 é 16 megapixels, a do Moto G5 é apenas 12, mas era pra ser melhor. Vê o que vocês acham. Aí pessoal, já são 7 e meia. Aí pessoal, acabei de gravar o vídeo, todo mundo cansado aqui ajudando a gravar, mentira, não tava jogando bola. É pessoal, vamos bater um foot lá, gravar aqui com o iPhone só pra jogar e acabar aqui com o casadinho. Olha o que o senhor veio. O que? 20, dois, não. Não foi eu? 20. E o Rafael, tá ouvindo? 29. É no single, no single, não é no final. Vai. 2, 1. Você é o primeiro? Não, o que primeiro? Sou o primeiro, galera. É o time. Não. Que time, é travessão. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. O que que é isso? Uma cagada. Que cagada. Que cagada. Lá logo a bola. Tentei essa merda. Tentei essa merda. Tentei essa merda. Ó, os cara tá atirando, meu, ó, indo no meio da faixa para o ano passado. Aí, pessoal, acabei de chegar em casa, gravei o vídeo, tá tudo no cartão de memória, vou editar tudo agora, vou passar o computador, não sei se eu vou conseguir editar hoje, provavelmente não, porque é muita coisa. Eu pretendia postar um vídeo hoje, deixa eu ver que horas são... São 9h10, eu vou tentar postar um vídeo ainda hoje, hoje é dia... Acho que é dia 9, é, dia 9. Vou tentar postar um vídeo hoje ainda, então não vou falar, corre lá no canal, porque esse vídeo vai sair depois. Se você curtiu o Daily Vlog, deixa um like, se você viu até aqui, comenta, eu vi até o final. Comenta lá, Tuque e seu nome, vamos ver quem vai ver até o final. Deixa um like aí para oferecer, se você quer que eu faça mais Daily Vlog fazendo alguma coisa, comenta aí, e é isso aí, galera, valeu!